Amanhã eu vou embora, vou por esse mundo afora procurar um grande amor Tanta gente nesse mundo tem o direito a ser feliz, porque é que eu não sou Nem que eu morra de tristeza, nem que eu morra de saudade, vou subir desse lugar Deve haver alguém no mundo, esperando como eu, com alguém para amar Eu também existo, eu também sou gente, eu também mereço encontrar um alguém para amar Eu também existo, eu também mereço, mereço alguém, eu também mereço encontrar um alguém para amar Foi assim, como tantos outros casos, numa festa por acaso, eu te conheci O amor gritou pra gente, numa festa de repente, tão feliz Viajei Com os meus olhos no teu corpo e olhando no teu rosto, eu me apaixonei E daí? E daí? E daí pedi um beijo, e não pedi nesse beijo, eu me entreguei E foi assim, que a gente foi perdendo o medo, eu descobri nos teus segredos Por entre quartos e motéis E foi assim, que a gente fez um casamento, sem precisar de documentos, de testemunhas em papéis Foi assim, comigo foi, não sei com você Lembro o olhar, lembro o lugar de um culto amado Lembro o sorriso de um paraíso, que eu tive ao teu lado É, eu queria amar como eu amei Mas tá em tempo, a gente chega lá Amar como eu amei Ninguém Ninguém Jamais Amou Pena Como eu penei Ninguém Jamais Penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci um alguém A quem logo dei meu coração Hoje sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Ei! Quem tá chegando agora Pra prestigiar também esse trabalhador Meu irmão Marinaldo Tá chegando aí Ei! 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 Essa música que eu vou cantar agora, ela vai dar certo e um pouquinho E eu uso vocês Levo a vida em serenata Somente a canta Quem não me conhece, tem a impressão de que eu sou tão feliz Mas não é isso não Ninguém sabe a dor de si, dentro de mim Ninguém sabe porque eu fiz tão triste assim Se eu fosse realmente muito feliz Eu não chorava quando canto e nem cantava para abafar meu crã Foi sempre assim meu destino, amando sem ser amado Desde o tempo de menino, que eu vivo por ti desprezado Às vezes em noite de lua, faço um serenata Procurando esquecer, o quanto tu pra mim custo ingrata Se tu gostasse de mim, meu desgosto acabaria Se tu gostasse de mim, teu escravo eu seria O mundo deixava de ser tão ruim quanto pra mim tem sido Se tu gostasse de mim, eu não sofreria como eu tenho sofrido Se tanta gente é feliz Porque não sou meu Deus Será que eu tenho que pagar O que eu não fiz, meu Deus Se há tanta gente por aí Desse a felicidade E porque é que eu não tenho, meu Deus Tem piedade Querer quem não me quer Amar sem ser amado É mesmo que viver No mundo condenado Meu Deus, que mal eu fiz Perdoa o meu pecado Devolva aquele amor que foi negado Você cortou um barato Do meu amor Você mentiu, me iludiu e me deixou por fora Você vai ficar na saudade Minha senhora Ai, eu vou embora Adeus Amor Eu vou partir Ai, eu vou embora Você é a culpada do meu samba Em tristecer Ai, eu vou, eu vou, eu vou embora Adeus Amor Eu vou partir Ai, eu vou, eu vou, eu vou, você é a culpada do meu samba Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, você é a culpada do meu samba Não venda seus beijos, nem troque-os também, o beijo se dá, quando a gente quer bem. Não venda seus beijos, nem troque-os também, o beijo se dá, quando é? Quando a gente quer bem, não faça negócio, com aquilo que é teu, a tua beleza, foi Deus quem te deu, o beijo é sublime, quando se gosta de alguém, é isso ou não é Mirim? O beijo se dá, quando a gente quer bem, não faça negócio, com aquilo que é teu, a tua beleza, foi Deus quem te deu, O beijo é sublime, quando se gosta de alguém, o beijo se dá, quando a gente quer bem. Castiga Linaldo Ai, eu vou embora Adeus, amor Eu vou partir Ai, eu vou embora Você é a culpada do meu samba, em tristecer Ai, eu vou, eu vou, eu vou embora Adeus, amor Adês, adês Adês, adês Adeus, amor, eu vou partir, ai, eu vou embora. Minha querida, saudações, escrevo essa carta, mas não reparem os sinões, para dizer o que sinto, longe de ti, amargurado nas saudades, nas horas vividas com felicidade. Renunciar, seria a solução, mas não apagaria, em nossas almas, cruel paixão. Espero que um dia, tudo se consiga, e a quem ama não seja negado, o direito de ser amado. Meu amor, aprovou que gosto, saudade tem, é doce e amargo, saudade e doce, eu não pedi com alguém, me trouxe, chegou, ficou e me fez ficar assim, nem ao menos se lembrou, de tentar lembrar que, fez do certo, tudo errado, o que era bom, ficou ruim, não tem fim, não tem começo, mas só começa no fim. Meu amor, minha saudade, é que nem um prego sem ponta, batendo não entra também, torcendo não vai, porque depois, quando enferruja no peito, não há quem possa dar jeito, mesmo quebrando não sai. Porque depois, quando enferruja no peito, não há quem possa dar jeito, mesmo quebrando não sai. , igual a mim, tanta gente já amou, com certeza já ficou, com saudade de alguém, quem como eu, já viveu um grande amor, com certeza já provou, que gosto, saudade tem, é doce e amargo, saudade doce, eu não pedi, alguém me trouxe, chegou, ficou e me fez ficar assim, nem ao menos se lembrou, de tentar lembrar que, fez do certo, tudo errado, o que era bom, ficou ruim, não não tem fim, não tem começo, mas só começa no fim. E o nosso engenheiro de som, Marcelo, tá lhe chorando, por que, Marcelo? Ela vai voltar pra você, com certeza. Vou escrever pra ela, cara, vou mesmo. Eu não sei cantar, ela não é só um pedacinho, mas assim. Nathalie O amor que existe, foi por acaso, para mim. Nathalie Como vou viver, sem o teu amor, amei bem. Como fui perder, esse teu calor, deixa pra lá, né? Volte para mim, larariri de, como vou viver. Foi que mandaram um palpézinho, filho, nessa música, mas eu não sei. Nathalie Mas deu, não deu? Deu pra enganar um pouquinho, não é isso, minha querida? Um beijo pra você. Lembro o olhar, lembro o lugar de um vulto amado. Lembro o sorriso de um paraíso, que eu tive ao teu lado. Lembro a saudade, que hoje invade os dias meus. Para o meu mal, lembro, afinal, um triste adeus. Sou agora no mar, dessa vida, um marco a vagar. Onde está teu olhar, onde está teu sorriso e aquele lugar. Eu devia sorrir, eu devia sorrir, eu devia, para o meu parecer ocultar. Mas diante de tantas lembranças, eu devia sorrir, eu devia sorrir, eu devia sorrir, eu devia sorrir. Fala um tanto de mim, mas eu não ligo. É inveja de alguém, que quer ver o meu fim. Querem ver meu fracasso, querem jogar-me ao chão. Mas eu não ligo a intriga, Deus me dará sua mão. Senhor, que mal eu fiz para sofrer assim. É tanta gente a falar de mim, que eu não consigo mais viver. Senhor, por piedade faça compreender. Toda essa gente que me faz sofrer, porque ninguém é de ninguém. Fala um tanto de mim, mas eu não ligo. Sabe o que é? É inveja de alguém, que quer ver o meu fim. Querem ver meu fracasso, querem jogar-me ao chão. Mas eu não ligo a intriga, Deus me dará sua mão. Senhor, que mal eu fiz para sofrer assim. É tanta gente a falar de mim, que eu não consigo mais viver. Senhor, por piedade faça compreender. Toda essa gente que me faz sofrer, porque ninguém é de ninguém. A jura foi te dar casa, comida e meu amor, só não jurei te dar a minha vida. A jura foi te dar casa, comida e meu amor, só não jurei te dar a minha vida. Maltrata o meu corpo, me consome, me gasta, me ganha na raça, me joga aos teus pés. Me bota na boca, o teu beijo de mel. Me faz beber nos teus lábios, teu veneno, teu pé. Me faz da vida um inferno e ainda diz que é meu céu. Me deixa louco, não tem jeito, me crava no peito. O cunhado a paixão, me mata de amor, sangra o meu coração. E lacera a minha vida, e depois quer perdão. Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora. Tudo isso eu já não sei, o que será de mim agora. Passo as noites meditando, revivendo o meu castigo. No meu quarto de saudades, solidão que mora comigo. Por onde anda quem me quer, quem não me quer onde andará. O que será de suas vidas, da minha vida o que será. Não sou capaz de ser feliz, nos braços de um amor qualquer. Ai, se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quer. Ai é, ai é pra acabar comigo. Ai, essa coisa bonita. Que bonita são vocês que eram, que é que ela é gente. Eu pedi ao meu coração, que tentasse esquecer. A que tanto eu amei em vão, para nunca mais sofrer. Coração não me atendeu, nem ligou ao que eu falei. Hoje vi na solidão, soluçando eu bem sei. Ai, como dói a dor de uma saudade, a esperar um alguém que nunca vem. Se a noite é fria, e eu tão sozinho, o desespero não me deixa adorbecer. O meu caminho é escuro e não tem luz. Só tem espinhos como o de Jesus. Chora baixinho o meu coração. Não merecia tanta ingratidão. Tanta ingratidão. Tanta ingratidão. Por que tanta ingratidão, né? Aquele beijo que eu te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Naquela noite de luar. Lua testemunha tão vulgar. Lembro de você e fico triste. Até me dá vontade de chorar. De lembrar que o amor não mais existe. Não mais existe, mas eu sempre pedi te amar. Quem é que não lembra o primeiro beijo? Aquele beijo que eu te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Naquela noite de luar. Lua testemunha tão vulgar. Lembro de você e fico triste. Até me dá vontade de chorar. De lembrar que o amor não mais existe. Não mais existe, mas eu sempre pedi te amar. Não mais existe, mas eu sempre pedi te amar. Se você está pensando em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir. Deixe, deixe-me outro dia sim. Deixe. Deixe-me outro dia sim, porém hoje não. Tantas vezes nós ficamos separados e hoje eu vi lhe dor meu coração. Não, deixe-me outro dia sim, porém hoje não, tantas vezes eu chorei, que tristeza tudo enfim, só pensando em você, eu não pensava, de repente o meu amor foi morrendo sem saber que um dia de repente eu ia lhe perder. Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer, isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar, vou depressa e levo meu amor nas mãos, para lhe dor, já não durmo, morro até só em pensar. Seu nome bem alto no infinito, dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito, Mas eu falo bem baixinho, e não conto pra ninguém, pra ninguém saber seu nome, eu grito só meu bem. Música Segunda meu filho! Ferônica, eu quero dizer, que te amo tanto que não posso mais, que te quero tanto. É bom começar no infinito, é bom começar no infinito, né? Ferônica, me sinto tão só, quanto não estás junto a mim. Ferônica, eu quero dizer, que te amo tanto que não posso mais, que te quero tanto, amor. Ferônica, eu quero dizer, que te amo tanto que não posso mais, que te amo tanto que não posso mais. Ferônica, eu quero dizer, que te amo tanto que não posso mais, que te amo tanto que não posso mais. Ferônica, eu quero dizer, que te amo tanto que não posso mais, que te amo tanto que não posso mais, que te amo tanto que não posso mais. Ferônica, eu quero dizer, que te amo tanto que não posso mais. Ferônica, eu quero dizer, que te amo tanto que não posso mais, que te amo tanto que não posso mais. Mas tudo não posso mais. Mas tudo não passou de uma mentira, ela queria arruinar a minha vida. Ferônica, eu quero dizer, que te amo tanto que não posso mais. Ferônica, eu quero dizer, que te amo tanto que não posso mais. E seja a testemunha do meu fim. Amigo, leva essa aliança e entregue aquela ingrata para mim. Vem diga que eu mandei pedir a ela, que rece ao menos por mim. Não é possível, né, que nem isso eu não saiba fazer Será que tu recordas como eu Aquele tempo tão feliz Quando o destino bom então me deu Tudo o que eu quis Eu bem sentia que meu coração Queria só viver por mim E eu pensei que todo aquele amor Era como? Era sem fim Agora fico a pensar no tempo bom que passou E vivo sempre a lembrar que sonho já terminou A cerejeira em flor Que tu gostavas de olhar É companheira da dor Quando deu a vontade de acelerar Mais a mais Ficou tão triste como a Deus E agora pra mostrar Seu amargou Amargou Não tem mais dor O Irací Ai como eu amo Sem ti Sem ti não sei viver Mas que coisa louca é amar um alguém Eu sou feliz Eu sou feliz A sensação Queria ser feliz E o pouco amor Que eu pedi a ti Que eu pedi a ti Foi Foi negado a mim Por isso Eu canto assim O Irací Ai como eu amo a ti Sem ti não sei viver Mas que coisa louca é amar alguém Eu sou feliz Eu sou feliz Por te querer assim Sempre não sei viver Se eu ficar sem ti Eu vou morrer Desde que eu te vi Não mais te esqueci E que a sensação Queria ser feliz E o pouco amor Que eu pedi a ti Foi 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 negado a mim Por isso Eu canto assim O Irací O Irací Ai como eu amo a ti Sem ti não sei viver Ah meu Deus Se eu ficar sem ti Eu vou morrer Quem quiser contratar O Toninho de Limoeiro É o 9985-6016 Aqui em Pernambuco Em Recife É o 3222 É o 3222 3008 E em São Paulo É só falar Coisinha Miguel ou Fábio É o telefone 6561-2524 É só ligar pra gente E a gente vai estar lá Fazendo aquele bonito show Ao ver Passar no céu As andorias Eu Sinto saudade Do meu bem Porque sei Que me espera E talvez Desespera Ao saber Que por amor Eu estou sofrendo Vai andorinha Vai andorinha Vai ingeira Diz ao meu bem Que voltarei E que depois Pra toda a vida Eu nunca mais Oh, deixarei Segura meu filho Segura meu filho João Travá João Travá João Travá Eu pensei que o amor fosse um lado bom da vida Eu procurei, eu procurei em muitos corações Até que um dia eu encontrei um certo alguém E esse alguém era o meu mundo, era a minha vida Ai meu Deus, como é triste amar sem ser amado Eu procurei, eu procurei em muitos corações Até que um dia eu encontrei um certo alguém E esse alguém era o meu mundo, era a minha vida Quantas vezes caí em teus braços Com todo carinho e com todo calor Ai meu Deus Mas um dia o destino cruel Roubou minha paz e o meu sonho de amor Ai, que mundo cruel Vivo doido de amor Por alguém que partiu E nunca mais voltou Isso é bom, né? Pra quem tá roendo, é ruim que é danado Bom que, cara E você aí, que manda uma cervejinha gelada Tá roendo como eu ou não? Isso aqui é pra quem tá roendo São tantas coisas, meu amor Que eu tenho para lhe contar São tantas coisas e eu não vejo A hora que você chegar São tantas coisas, meu amor Por favor, não demore, não O que sofri, o que chorei Por todo amor que eu não lhe dei Procure ouvir meu coração Já sei O quanto dói uma saudade O amor é lindo e é verdade Porém, nem sempre a gente o vê Já sei, meu bem O quanto dói uma saudade O amor é lindo e é verdade Porém, nem sempre a gente o vê Foi bom Não vou deixar um só instante O que aprendi será bastante Pra nunca mais perder você Segura, Linaldo Beleza de Maestro, Linaldo dos tetrados Ivaninho no saxofone aí Cabeça, meu filho Obrigado, Mirim, pelo apoio Do representante de equipamento Para a matadora Olha a Ema tomando uma ebira ali São tantas coisas, meu amor Que eu tenho para lhe contar São tantas coisas e eu não vejo A hora de você chegar São tantas coisas, meu amor Por favor, não demore, não O que sofri, o que chorei Por todo amor que eu não lhe dei Procure ouvir meu coração Já sei, meu bem O quanto dói uma saudade O amor é lindo e é verdade Porém, nem sempre a gente o vê Foi por meu bem Não vou deixar um só instante O que aprendi será bastante Pra nunca mais perder você Apaixonado e abandonado Eu vivo agora O que fazer pra esquecer essa senhora Apaixonado e abandonado Eu vivo agora O que fazer pra esquecer essa senhora Você está pensando em me fazer feliz O pouco que me fala É tudo o que me diz Amar mesmo é difícil Porque o amor vem da raiz E quando invado o beijo Não apaga a cicatriz Apaixonado e abandonado Eu vivo agora O que fazer pra esquecer essa senhora Apaixonado e abandonado Eu vivo agora Eu vivo agora O que fazer pra esquecer essa senhora A pior dor que existe É a dor de um grande amor Pra ela não tem remédio Pra ela não tem doutor Não tem reza Não tem nada Não tem perfume de flor Que seja mais forte que a dor E um grande amor E um grande amor Apaixonado e abandonado Eu vivo agora O que fazer pra esquecer essa senhora Apaixonado e abandonado Eu vivo agora Eu vivo agora O que fazer pra esquecer essa senhora Tanta gente bonita Tanta gente bonita aqui com a gente Inclusive o Amaro Da Imperial Materiais de Elétricos Meu amigo Edelson Da Recarros Lá de Vitória Vitória Motor Carro Junga Tá aqui com a gente Carro Junga Tanta Mar Gordo do Lava Jago Tanta gente bonita aqui com a gente Participando Isso é bom Essa municípula Eu ofereço a todos vocês Que vieram prestigiar a gente Não vou me acostumar Vivendo só Tá sendo tão difícil Que eu esqueci Qualquer canção de amor Que eu ouço a tocar Eu me lembro sempre de você Eu já pensei até te procurar Pra te dizer que assim não somos felizes Sem ouvir a tua voz Sem o teu olhar Eu não sei de mim O que será Volta que eu não sei viver sofrendo Preciso tanto de você aqui Sem você aos poucos vou morrendo Faz tempo que eu nem sei nem mais de mim Não vou me acostumar Vivendo só Tá sendo tão difícil Tá sendo tão difícil Se não sou feliz Se não sou feliz Sem ouvir a tua voz Sem o teu olhar Eu não sei nem mais de mim Eu não sei de mim Eu não sei de mim Volta que eu não sei viver sofrendo Preciso tanto de você Preciso tanto de você aqui Sem você aos poucos vou morrendo Faz tempo que eu nem sei nem mais de mim Leia a má fogueira Lua na lagoa Vento na poeira Sai rolando à toa A cantiga espera Que ele te ouvidos A viola entoa Solidão de amigos A saudade lembra De lembranças tantas Que por que se navegam Nessas águas mansas Bonito, né? A saudade lembra De lembranças tantas Que por que se navegam Nessas águas mansas Nessas águas mansas Boa Boa minha liberdade Boa minha liberdade Boa Nas manhãs ensolaradas Então Faz verdade essa ilusão Boa No estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse azul sem dimensão Bonito, né? Saudoso, Jessé Você merece Essa homenagem também Oi, oi, oi Boa liberdade Oh, pra que coisa linda Eu queria encerrar Mas não deixava Eu fui pisado Maltratado e abandonado E o meu rosto está enrugado De sofrer por este amor A minha vida Tem sido um inferno Depois que esse alguém Partiu e me deixou Tentei tudo Tentei-me ao suicídio Cortando os meus pulsos Pra chamar sua opressão E socorrido Por um amigo meu Mas nem no hospital A tela danada apareceu É, Maninho? É isso ou não é, meu filho? Meu Deus Arranque do meu peito Essa dor Se é meu castigo Ter que viver Sem esse amor O torrinho prefere morrer Eu prefiro morrer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Arranque do meu peito Essa dor Se é meu castigo Ter que viver Sem vocês Conho prefere morrer Obrigado de coração Um abraço Fiquem com Deus Obrigado mesmo Tchau e até outra oportunidade O que é que é o 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 que é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto